Música Assunto polêmico Como é seu nome? Marilhadeira da Silva Neném 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 é apelido É apelido É apelido Porque esses dias aí eu fiquei sabendo aí, tô ouvindo nas calçadas Que as meninas daqui tudo estão usando o WhatsApp É o que? Tá acontecendo isso? Tá não Eu boto a mão no fogo De quem? Da Asturinho Disseram que elas estão usando o WhatsApp E estão usando aquele outro negócio É Instagram Mas nem Instagram nem tá estrapado Sabe o que disseram? É Lá até a avó delas usa Disseram Até dona Neném usa o WhatsApp ali Oh beleza Olha o WhatsApp Tá usando? Não Eu não uso porque eu não sei o que é Me disseram que as meninas daqui vivem mandando inscríbrio pro povo Disseram olha Amanda, neta Amanda Escreva o povo Neta usa Instagram Usa Usa Instagram tem um remédio? Sei lá Uma coisa que eu fiquei sabendo que Jacinta tá fazendo lá pra onde ela viajou E é que ela tá fazendo? Ligado pra mim e disse que ela tá usando o WhatsApp O que é isso? Tomate, cebola e coelho Disse, olha, diga a Carminha que eu tô muito preocupado com Jacinta que ela tá aqui Ela foi pra onde? Pra Manaus Ela tá aqui em Manaus Tá viciada em WhatsApp Todo dia Todo dia ela usa E é? Ah meu Deus Manda um recado pra ela aí Que ela sabe Jacinta Desde de usar o que? WhatsApp WhatsApp Instagram ela tá usando pra ficar acordada Pra ficar acordada? Jacinta, por favor, durma Vem Bandida Disseram a mim Jesus, tem misericórdia Chegaram ali E disseram que a sua filha, a Adriana Passava o dia usando o WhatsApp É mentira É mentira? É A senhora garanta Garanta Ela nunca usou Não Não Não, disseram a minha A Baiana usa o WhatsApp o dia todo E de noite os Instagrams Não Pra não dormir Não Certeza? Certeza E se ela usar, a senhora diz o que é ela? A mesma coisa que eu tô lhe falando Mas se ela usar, a senhora diz o que é ela? Ela não vai usar Vai Ela não Não é maluca Eu queria falar com a senhora com você Não, mas é no sede mesmo Sem onda nenhuma Porque você não tem André, né? André, é seu filho, é? É meu sobrinho Sobrinho Pronto Disseram a mim que ele agora tá passando o dia usando o WhatsApp WhatsApp? O dia todinho, o dia todinho Não acredito não Disseram, chegaram aí, que quer, sabe o André? Sei Rapaz, ele tá viciado no WhatsApp Tô sabendo não Jéssica iria gravar, eu disse até que não gravasse Mas porque eu tô preocupado com o André Um menino tão bom, andava aí na lan house Quando eu tinha lan house Agora tá usando o WhatsApp Passou o dia usando o WhatsApp de noite no Instagram Tô sabendo não, até aqui Você não tem nada pra dizer a ele, não? Não, assim, até aqui Tá preocupada não? É, de fato, fica aí, né, agora Usando o WhatsApp, é o dia todinho usando o WhatsApp E o que significa o WhatsApp? O WhatsApp é um aplicativo pra celular Você troca mensagem É uma rede social também, tá igual Facebook, Orkut E não se preocupe não Pode deixar ele viciado nisso Deixar viciado Só não deixa esse CD Porque ele vai deixar de estudar essas coisas, né? É verdade Pronto, todo vício é ruim Tudo demais não é veneno? É veneno Pronto E o Instagram é só pra postar as fotinhas mesmo Eu pensei que era outra coisa Desculpa aí, tá? Você tava pensando que era o quê? Disser, disser Disseram, eu pensei que era droga Alguma outra coisa Envolvido em qualquer outra coisa Né? Menino tão bom, rapaz, usando o Instagram Disseram, eu pensei que era muito bom, rapaz, não é veneno, 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 é O que é isso?